Olha, você sabe que todo espaço público precisa de uma manutenção constante, mas isso também depende de recursos, até porque os custos são altos. E foi pensando nisso que foi criada uma lei que autoriza a concessão de espaços públicos para empresas privadas. Alexandre, em algumas praças da cidade já foram adotadas e estão ganhando em cara nova aqui em Blumenau. Mas a prefeitura está em busca de mais parceiros que adotem quase 100 praças e parques da cidade. Está ali, na letra do hino oficial de Blumenau. O problema é que o título de Cidade Jardim foi perdendo força com o passar do tempo. A prefeitura quer retomar essa condição de Cidade Jardim. Para isso, está contando com o apoio dos empresários. Através do projeto Adote Uma Praça, que faz parte do programa Cidade Jardim. Esse é o objetivo, fazer de Blumenau de novo ser reconhecida como Cidade Jardim. Só a prefeitura não vai conseguir fazer isso, então essa é a oportunidade que as empresas têm de colaborar. Funciona assim, as empresas adotam um canteiro ou uma praça e ficam responsáveis, por um período de um ano, pela manutenção completa e ajardinamento do espaço público. Em troca, os empresários ganham uma plaquinha de publicidade, proporcional ao tamanho da área adotada. Até agora, desde a criação do programa, 14 espaços públicos entre praças e canteiros já foram adotados pela iniciativa privada. Essa praça onde nós estamos, por exemplo, é uma delas. O bem público, ele não é do público, ele é nosso, então cuidar de uma coisa que todo mundo vai aproveitar é muito bonito, é maravilhoso. É uma iniciativa que a prefeitura está de parabéns. Outros 80 espaços públicos ainda estão à espera de um dono provisório. Se todos eles forem adotados, a prefeitura de Blumenau calcula que irá economizar 600 mil reais por ano. Quem quiser adotar uma praça através da sua empresa, entre em contato com a gente através do telefone 3381-6756 ou então através do e-mail na nossa Secretaria, Secretaria de Serviços Urbanos.